Ora então, malta, aqui o nosso clube transmontano, paraíso transmontano, organizou esta noite as boas-vindas do imigrante novamente à Suíça, depois das férias, não é? Então uma grande salva de palmas para todos os imigrantes, como todos nós que estamos aqui a comemorar o nosso país, falando em português, aqui neste país distante. Só falta a mala. Só falta a mala. Mas agora não é essa. Agora vou mesmo tocar aquela música, mesmo tradicional, que vocês todos conhecem, Vamos lá então, o imigrante. Quem souber dançar, venha daí. Quem não souber, olha, canta só. Mas toda a gente sabe, isto é uma coisa que toda a gente sabe. Venham, malta. Bora lá. Bora lá. Longe da terra distante, longe do seu Portugal, vai lembrando o imigrante, o quê? A sua terra natal, e na sua grande cidade, é triste viver assim, mas quando vem a saudar, chora saudado sem ti. Vai lá. Vai lá. Longe dos seus, vai viver o outro recordar, vem-te em Deus, e um dia as de voltar. Lá no seu crê, um só desejo é final, porque o mundo deve morrer, vai em Portugal. Bora lá. Bora. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Ai, quantos salários tenho. Da sua pequena aldeia E o rosto da sua mãe Traz noite e dia de ideia Mas sim o sol me reza Vai esquecer-nos venturas Vai desviar-me a tristeza Um rosário de amarguras Longe dos céus Vai vivendo a recorrer Vem, vem, Deus Que querás voltar Lá no seu querer O sol desejo afinar Poder morrer O homem vai voltar Longe dos céus Vai vivendo a recorrer Vem, vem, Deus Vem, vem, Deus Que querás voltar Longe dos céus O sol desejo afinar Pude morrer Em Portugal Pude morrer Em Portugal Para estar Bravo Bravo Obrigado 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 Obrigado